Com esse exame aqui a gente vai para o garimpo do rim Vamos garimpar umas pedrinhas, na verdade uma pedrinha E eu vou te mostrar como é que eu fiz o garimpo nesse exame aí Vamos lá, vou soltar aqui o exame Primeira coisa que me chamou a atenção Passou rápido, olha aqui Vai aparecer algo que me chamou a atenção nessa região Vamos continuar Ali de novo Então quando aparece aquela imagem ali que se destacou um pouquinho Ela se destacou um pouquinho Embora em muitas regiões também algo semelhante Mas enfim, com a prática a gente acaba valorizando mais alguma coisa ou não Só que essa imagem por si só Não ficou tão definida para mim Ali, está vendo? De vez em quando aparece um destaque aqui, né? Mas ainda não definido e parece até que não é nem sombra Parece mais um reforço acústico, né? Que ficou, né? Fica um pouco imprecisa, né? O diagnóstico ali Então eu deixei aquela imagem no canto E fui Continuei garimpando E o que eu quero que vocês observem é o seguinte Eu estou sempre buscando A janela acústica com baço Que vai me favorecer na metade superior do rim Às vezes cobre todo o rim Mas quando é o polo superior, metade superior do rim Fica ainda mais proveitoso você pegar essa janela acústica com baço E o tempo inteiro as costelas vão estar aqui perturbando Então o que a gente precisa fazer é fugir de costela e buscar janela acústica com baço Olha aquela imagem de novo Aqui, está vendo? De vez em quando aparece um brilhozinho Aí aqui eventualmente pode aparecer uma sombrinha Aqui, está vendo? Aqui, olha Aqui eu comecei a ficar mais presente para realmente Isso realmente é um cálculo Mas ainda assim fui buscar outras incidências Então é o tempo inteiro mexendo mão Procurando abordar aquela região com um feixe Ensonando de um jeito, ensonando do outro Fugindo, olha como é que essa imagem aqui está parada aqui Como tem muita sombra, né? Aqui, aqui Então sempre fugindo dessas sombras E buscando janela, olha só Olha só, está vendo? De vez em quando brilha Vamos de novo Espera aí, vamos de novo aqui Aqui, olha De vez em quando brilha, está vendo? E aí mexe para um lado, mexe para o outro É um movimento bem sutil, está um movimento delicado Olha aqui, não aparece nada E aí eu tenho que mexer um pouquinho mais Para tentar ensonar aquilo ali De outros ângulos E aqui a janela acústica Olha fugindo das sombras aqui Eu vou para um lado, parece sombra Eu tento pegar no outro andar de espaço intercostal E olha de novo E aí, uma sombrinha que realmente acabou me encorajando a definir como cálculo Eu medi aqui, deu 5 milímetros Porém, eu queria ter uma definição precisa dessa suposição E aí eu sugeri ao paciente É um homem, meia idade Na verdade ele tinha em torno de 30 anos Eu sugeri a ele, ele falou assim Olha, vamos fazer uma tomografia Para a gente confirmar essa imagem de litia Essa imagem de cálculo E aí foi o que eu fiz A tomografia Confirmando Confirmando Essa imagem aqui A imagem de litíase Aqui o rim esquerdo E está ali a pedrinha E quando eu fui medir aqui Essa medida deu 4 milímetros Então, essa medida de 4 milímetros É um limite Para a gente conseguir pegar ali na ultrassonografia E já é um cálculo bem enjoado De você pegar ali Tem que realmente garimpar Então, está aí Fomos para o garimpo E encontramos uma pepita Para a gente conseguir pegar ali E aí E aí E aí O que é isso?